Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog, aqui a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e eu venho gravando alguns vídeos para falar com você como funciona a importação na prática, como é que é, como as coisas estão no campo de batalha, afinal de contas isso aqui é o meu campo de batalha, eu faço importação e exportação todos os dias e nada mais legal, nada melhor do que passar isso para você de como é que as coisas estão acontecendo aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre classificação fiscal, necessariamente a gente não vai te dar uma aula aqui sobre o que é, como, isso eu tenho outros conteúdos, inclusive entrevistas que fiz com gente muito importante do setor, que conhece bastante e que eu te recomendo assistir em outro momento. Mas o que eu quero te dizer agora é por que da classificação fiscal, como é que ela funciona e qual o impacto se você errar esse assunto e fizer as coisas erradas, vai doer no seu bolso. Então, muito bem, classificar uma mercadoria é achar um código numérico em que você busca, melhor dizendo, três objetivos. Um objetivo tributário, quer saber quanta de carga tributária você vai pagar. Um objetivo aduaneiro, quais são os procedimentos aduaneiros que você vai fazer. E um terceiro objetivo, que para você não tem tanto impacto, mas para o governo é muito importante, que é o objetivo estatístico. Significa dizer que a partir desta classificação fiscal que o governo vai conseguir levantar todas as informações que ele necessita para conhecer o perfil das mercadorias importadas no Brasil. E a classificação fiscal, muitas vezes, o empresário olha como o primeiro objetivo ali, que é o tributário, qual é a carga tributária que eu vou fazer. Mas eu chamo atenção, inclusive gravei um outro conteúdo recentemente, que o objetivo administrativo ou aduaneiro é mais importante do que tudo. por quê? Porque é a partir da classificação fiscal que você vai identificar quais são as obrigações administrativas que você tem. O produto precisa de registro? Sim ou não? É a classificação fiscal que vai me indicar. O produto precisa de algum, tem algum controle prévio? Tem controle de preço? Tem direito anti-dumping? Você tem que tirar uma licença antes ou depois? O produto tem uma certificação compulsória para o Inmetro? Há de haver registro da Anvisa? Tudo isso a gente só consegue identificar pela NCM, nomenclatura comum do Mercosul. E os estados estão se aprimorando. Eles também estão utilizando a NCM para identificar a carga tributária do ICMS e principalmente sobre a substituição tributária. Substuição tributária que está ligado com uma outra informação chamada SEST, que é o que o governo utiliza, mas elas estão correlacionadas com a NCM. Então eu errei a NCM, erro a substituição tributária. E se isso for identificado no curso do despacho aduaneiro ou numa investigação a posteriori, você vai ser multado. E a multa não é pequena. Então quando aparece alguém aqui interessado em importar, a primeira pergunta que eu faço é, já tem a classificação fiscal do produto? Porque não adianta você ter registro radável, uma série, CNPJ, radável, uma série de coisas, se você não sabe qual é a classificação fiscal. Ela é a chave de todas as outras pesquisas. Todas as outras pesquisas derivam dela. E no Brasil, desde 1994, a gente adota a nomenclatura comum do Mercosul, que é baseada no sistema harmonizado, sistema internacional, que inclusive tem um vídeo no YouTube que eu gravei com o engenheiro Roberto Raia, que é uma verdadeira aula do que é o sistema harmonizado. Eu recomendo que você assista assim que puder, porque você vai ter uma visão geral de como a coisa funciona. E classificar um produto não é uma coisa também tão simples, não é duas dedadas ou duas tecladas no Google que você vai achar a NCM, não. Você tem classificações extremamente complexas. E quando você classifica um kit, um kit de diagnóstico, por exemplo, como é que você vai classificar? Porque se ali tem vários produtos, tem a seringa, tem o equipamento de leitura, tem o próprio reagente, tem uma luva, tem um equipamento descartável. Qual é a regra? A classificação fiscal. A regra de classificação fiscal te identifica. Então, não ache que isso é uma coisa fácil, não renegue isso, não despreze esta informação e saiba que ela é mais importante do que tudo. Por quê? É a partir da classificação fiscal que eu vou saber todas as outras informações. E a principal delas, na minha visão, é o tratamento administrativo. Eu já tive casos aqui em que um cliente desistiu de importar, por quê? Porque ia ter em metro, ia custar muito dinheiro para ele e o modelo que ele praticava hoje, que era a compra de fornecedores no mercado local, era muito mais vantajoso, dada a quantidade que ele tinha para comprar. Então, ele desistiu a partir da classificação fiscal. Isso pode acontecer com você também. Ou não. Pode ser que você consiga cumprir todas essas regras obrigatórias a partir daquele momento. E também o produto pode ter uma licença de importação prévia ao embarque. Acontece isso para muitas coisas. Por exemplo, produtos que têm direito anti-dumping, como vidros, artefatos domésticos de vidros, você tem que tirar a licença de importação antes da mercadoria embarcar. E eu só sei disso quando eu tenho a classificação fiscal. Mas também é a partir dela que você vai descobrir quais são os cinco tributos que você vai pagar na importação. No mínimo cinco. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, o ICMS. Esses cinco tributos estão diretamente ligados à classificação fiscal. E para alguns produtos de operações e situações diferentes, você ainda pode pagar o direito anti-dumping, que também está ligado à classificação fiscal. Em resumo, você precisa classificar a sua mercadoria antes de decidir pela compra. Não autorize o pagamento se você não souber exatamente o que você vai ter que fazer para vencer esta etapa. E vencer esta etapa só tendo a classificação fiscal. Mas classificar um produto também não é algo simples. Eu mesmo, que já tenho muitos anos de experiência, sinto que tem vez, sinto às vezes dificuldade em encontrar uma classificação fiscal. E aí o que eu oriento você a fazer? Não tem certeza do que vai fazer? Contrate um especialista. Contrate alguém que vá fazer essa classificação e te dar segurança sobre aquele código. Porque é a partir daquele código que você vai ter todas as outras informações. E você não pode errar. Fique isso muito claro. Você não pode errar. Errar na classificação fiscal é multa por não ter licença. É multa por ter pago tributos incorretamente. É cumprir obrigações que você poderia ter feito antecipadamente e vai ter que fazer correndo. E mais uma série de coisas que você vai fazer. Ok? Era isso que eu queria te dizer nesse conteúdo. Se você ainda não assina esse canal, fica o convite para fazer. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelo podcast, assine o nosso podcast porque semanalmente a gente tem conteúdo para te ajudar, para te fazer crescer, te ajudar na importação ou na exportação. E em algum canto desta tela você vai encontrar um ícone para se inscrever no canal no Telegram. Sim, eu criei um canal no Telegram para distribuir conteúdo. conteúdos gratuitos do meu dia a dia, do campo de batalha. E o Telegram é a única ferramenta que permite fazer grupos pequenos ou grandes, mas principalmente que mantenha o sigilo das suas informações. A outra pessoa que está no grupo não consegue saber que você está lá e principalmente não consegue ver os seus dados. É por isso que eu uso essa ferramenta muito importante. Se você ainda não a tem instalada no seu celular, faça isso agora e em seguida se inscreva no canal. porque quase todos os dias eu tenho um conteúdo lá importante e relevante para te mandar. No mais, um forte abraço e eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto